Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá, o Poetando abre espaço aos desbravadores desse mundo misterioso e fascinante dos sentimentos, traduzidos em palavras, que alguns chamam poesia. Hoje vamos conhecer Francisco Arisa Farel, pseudônimo de um poeta que no momento prefere manter-se no anonimato. Seu processo de criação normalmente é disparado por uma imagem, seguido de uma inspiração que, por sua vez, torna-se composição poética. Ideia, corpo e espírito, isso é poesia, diz o próprio Francisco. Em seus escritos há outras revelações do modo como entende o seu processo criativo. Um deles, por exemplo, diz O que escrevo são crias minhas que, lançadas, não mais me pertencem. Tornam-se filhas do vento. Vamos ouvir agora, na voz de Paula Ramos de Oliveira, dois poemas. Do Delírio de Querer Ser Ave e Pouso. Gosto de pensar na Fênix Que de tão irreal, ela é cinza E de tão cinza, quando me toca, renasço E ao me contemplar O que antes era pele, vejo penas E por me sentir tão pequeno Tenho pena de mim Porque nunca voarei Como a cinza que se transforma em ave Ave que voa e se afasta Enquanto eu Permaneço na minha pequenez O inaudível É tudo aquilo Que ressoa como trombetas na minha cabeça E faz com que o meu espírito Tal qual o saltimbanco Se lance na corda bamba Do circo que nos une No trapézio Eu farei o salto mortal Mas não morrerei Cairei sempre nos teus braços Que é o único lugar Que é um pouso seguro Porque é a vida